Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. Youtube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Tudo bem? Beleza? Mais um dia hoje, sexta-feira, e mais um amigo, mais um companheiro e mais um patrocinador vai estar aqui hoje. Hoje com a gente vai estar o nosso amigo Pedrão. Pedrão da Unimac, Motosserras, filho do Misão. Pedrão vai vir falar um pouquinho da sua vida, vai falar um pouquinho da sua caminhada e da sua trajetória no meio político. Agora nós podemos falar da política. É aquilo que eu falei. Nós vamos estar abrindo aí para os pré-candidatos a vereadores. E o primeiro a pedir esse espaço foi aí o Pedrão. E é claro que vai ter uma taxinha. Gente, então hoje com a gente estará aqui o nosso amigo, parceiro e companheiro, e também falando uma trajetória da política, o nosso amigo Pedrão. Podemos bater aquele papo, falar um pouquinho dessa trajetória, falar um pouquinho da vida. Conhecer mais um pouquinho aí do nosso amigo Pedrão da Unimac, Motosserras, filho do Misão. E também da Dona Ivete, pessoa maravilhosa. E você é o nosso convidado. Hoje, a partir das 19 horas, mais um podcast para bater esse papo, para conhecer, vamos falar de tudo, Dê Mirassol do Oeste. E você já sabe, né? É no nosso Face e você pode compartilhar essa matéria e o convite está feito. Hoje, a partir das 19 horas, eu e você e o Pedrão, temos um horário marcado aqui no nosso estúdio do canal, na Mira do Cleiton. Vem comigo, que aqui você não perde nada. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti